Obrigado por assistir o vídeo 1 e agora vamos continuar no vídeo 2. A gente vai precisar de esse molde pra cabeça, esse pra pata e orelha, esse pro narizinho e esse pra base. Se você quer saber as medidas, a da cabeça tem 15 cm, da orelha e pata tem 8,5 cm, do narizinho tem 6 cm. E pra base aqui embaixo tem 12,5 cm. Aqui em cima na orelha a mesma coisa, assim pra cima tem 9,5 cm. Agora, pra fazer o pezinho, a gente vai pegar uma rodinha, qualquer que você tiver aí. Aqui eu tô usando o vidro de tinta, no feltro, vou fazer, riscar esse moldezinho aqui. E recortar, deixando os dois juntos, sem recortar a roda totalmente, deixando assim. Aqui a gente vai colar os pezinhos, esses pompons. Ele tem que ficar escondido aqui embaixo, assim. Agora, a gente vai encher os pompons. Pra ar o molde da orelhas e patas, eu já fiz aqui, já risquei na pelúcia pelo longo. Já fiz a linhava em volta toda e agora tô enchendo com plumanta. Enche direitinho, dá um arremate, faz um arremate assim, ó, pra ficar bem preso. E eu já fiz aqui o restante, que são 6 dessa. Então, já fiz todas aqui. Pra cabeça, eu também já fiz o molde. Já risquei, já fiz o aninhava em volta toda. Tô só terminando aqui. E vamos encher. Agora, aqui no meio, mais ou menos onde você quer colocar o focinho, a gente dá um ponto e afunda ele bem aqui, pra formar a bochechinha. Assim, ele fica mais bonitinho. Pra um molde do narizinho, eu já fiz a mesma coisa, eu fui chiquinho, já fechei. E agora, eu vou cortar aqui um pouquinho esse pelo que tá muito alto, só no lugar onde a gente vai marcar com a linha de crochê. Agora, eu vou pegar uma linha de crochê aqui, dupla, e vou fazer um ponto aqui, só pra marcar a boquinha dele. Faz umas duas ou três vezes. E aí, a gente vai usar aqui uma pérola. É uma pérola um pouquinho maior. Eu não sei falar o tamanho dela, mas eu vou te mostrar aqui a diferença... Da pérola que eu coloco no olho, essa pequena, e essa maior eu coloco no nariz. É como se fosse essas pérolas brancas aqui, tem a grande e a pequena. É a mesma coisa, as pretas aqui. E agora, é só costurar essa pérola grande aqui, no meinho do nariz. Vamos fazer aí uns dois ou três pontos pra garantir aí a segurança dos bebês. É interessante que fique bem segura essas pedrinhas. Bem arrematado. Bastante firme. Agora, já estamos com os pompons todos prontos. Se você for usar esse narizinho aqui, aí é só você passar a cola aqui e colar nessa fundinha onde você fez o pontinho. Mas, eu não vou usar esse narizinho. Eu vou tá usando aqui a chupeta. É uma chupeta que a gente compra na farmácia. Chupeta de bebê mesmo. Essa mais simplesinha, mais baratinha que tem na farmácia, qualquer farmácia. Ela vem assim nesse saquinho. E é só pegar a chupeta e cortar o bico. A gente vai passar a cola aqui, mais ou menos assim, retinha, pra ficar mais colada melhor. A gente vai passar a cola aqui toda em volta, aqui no meio. Um pouquinho de cola em tudo. Vamos colocar naquela fundinha e segurar bem firme por uns dois ou três minutos. Bem firme mesmo pra que essa cola não solte depois. Com facilidade. E agora, vamos fazer o olhinho. Olhinho, a gente coloca uma nessa aqui, ondinha da chupeta. Aqui desse lado e uma desse outro aqui. Em cima dessas ondinhas. Então, a gente vai colar, é... Costurar a pérolazinha pequena agora. E com... É importante que sempre costure com a linha forte. Eu tô costurando aqui com a linha de pipa. E vou passar ela dupla duas vezes. E arrematar bem. Pra garantir que essa bolinha não vai soltar. E aí E aí E aí Agora aqui pra base, onde a gente vai colar a ursinha. A gente pode tá usando dois tipos de adaptação. Se você quiser usar o velcro, esse é dois centímetros, aí você vai cortar um pedaço de uma orelha até outra e aqui na base. E vai costurar esse lado áspero aqui no feltro. E um outro pedaço aqui no pezinho, a gente costura também. Mas eu vou tá usando o botão de pressão. Esse botãozinho aqui, pequenininho, sabe? Ele é um botãozinho, não sei muito a medida dele, mas é um botãozinho pra roupa de bebê. Vou colocar um nas duas orelhas e dois aqui embaixo. Agora aqui eu já adaptei os meus botões aqui, já preguei. É importante lembrar de você colocar o lado riscado pra dentro. E colocar os botões para o lado contrário que tá limpinho. Aí a gente vai colocar aqui no meio a cabecinha certinho, onde ela tem que ficar. As orelhinhas também no lugar onde elas vão ter que ficar. E aí, nessa versão atualizada, a gente vai fazer um pouco diferente das outras. Eu não vou colar aqui agora. Eu vou colocar um alfinete aqui, onde eu iria colar um de cada lado. Um na cabeça e um na orelhinha. Agora a gente vai tirar tudo daqui de cima da base. E vamos passar uma linha aqui, de baixo pra cima, na cabecinha. E depois a gente desce do lado do alfinete. Aí a gente amarra. É bom que seja uma linha de pipa, né? Linha forte pra amarrar com bastante força. Eu vou fazer essa amarração de um lado do alfinete e do outro. Vamos amarrar duas vezes nas duas orelhinhas. E depois a gente vai tirar tudo daqui de cima. E depois a gente vai tirar tudo daqui de cima. Pra essa manguinha, a gente vai pegar ela com essa costurinha pra baixo, pra ficar assim, na base. Desse jeito. Então, a gente vai colocar o pompomzinho com a costura pra trás. Com o fechamento do pompom pra trás. E aí, a gente vai dar um pontinho aqui só pra segurar esse pompom na manguinha do vestido. Vamos fazer isso nas duas manguinhas do vestido. Agora, pra colocar ela aqui na base, a gente coloca a base aqui atrás, só pra ter certeza que tá tudo certinho. A gente vai colocar aqui uns alfinetes na orelhinha. E aqui no meio também, atrás da cabeça, só pra poder ter certeza que tá tudo no lugar certo. E aí, a gente vai colocar a manguinha aqui, com a costurinha pra baixo. Olhar se tá tudo certo aqui atrás. A gente não vai pôr assim, a gente vai pôr de cima pra baixo. E aí, é só fazer igual fizemos na orelhinha. Colocar um alfinete na cabecinha e outro na manguinha. Só pra gente fazer aquela mesma amarração que fizemos na orelhinha. Aí, é só tirar as manguinhas daqui, tirar os alfinetes todos. E aí, a gente faz aquele mesmo ponto lá. Coloca uma linha de um lado do alfinete e outra do outro. E amarrar atrás, do mesmo jeito que fizemos com a orelhinha. Agora, já prendei aqui as duas mangas, vamos começar a colar. Primeiro, passa a cola aqui atrás do pompomzinho e cola a manguinha. Deixando afogadinho aqui pra cima. Faz isso nos dois pompons. E aí, a gente vai colar aqui a base atrás. Começando aqui pelo meio. Coloca um pouco de cola quente aqui. Espalha bem espalhadinho. E a gente coloca a base aqui em cima. Aí, vira ele pra baixo e dá uma apertada pra ficar bem firme. Bem seguro. E aí, a gente vai fazendo o... Colando o restante tudo certinho. De pouquinho em pouquinho de cola. A gente vai colando até ele ficar todo bem colado. E aí, táchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto